Queridos, sejam bem-vindos ao canal e eu quero compartilhar com vocês esta poderosa oração que particularmente eu gosto muito e recomendo para todas as pessoas que precisam e desejam elevar a sua frequência vibratória, com ótimos resultados. Esta é uma oração para proteção, elevação de frequência, cura e limpeza espiritual. E ela foi psicografada pela médium Great Amazing e é recomendada que você ouça por 21 dias seguidos e se você quiser, repita em voz alta. E você pode fazer a qualquer hora, em qualquer lugar. Apenas certifique-se. Se você está em um ambiente calmo e tranquilo, para evitar interrupções, escolha o seu melhor horário. Então, vamos começar? Primeiro, respire profundamente e prenda sua respiração por três segundos. Isso. Solte o ar, relaxe. Solte todas as tensões do seu corpo e as preocupações da mente. Oração do Arcanjo Miguel. Eu apelo ao Cristo para acalmar os meus medos e para apagar todos os mecanismos de controle externos que possam interferir com esta cura. Eu apelo ao meu eu superior para que feche a minha aura e estabeleça um canal crístico para os propósitos da minha cura. Que só as energias crísticas possam fluir até mim. Não se poderá fazer qualquer outro uso deste canal, que não seja para o fluxo de energias divinas. Agora, apelo ao Arcanjo Miguel para que cele e proteja completamente esta Sagrada Experiência. Agora, apelo ao Círculo de Segurança da 13ª Dimensão para que cele, proteja e aumente completamente o escudo de Miquel Arcanjo. Assim, como para que remova qualquer coisa que não seja da natureza crística e que exista atualmente dentro deste campo. Agora, apelo aos Mestres Ascensos e aos meus Amparadores Crísticos para que removam e dissolvam completamente todos e cada um dos implantes e as suas energias semeadas, parasitas, armas espirituais e dispositivos de limitação, autoimpostos, tanto conhecidos como desconhecidos. Uma vez completando este trabalho, apelo pela completa restauração e reparação do meu campo de energia original e que seja infundido com a energia dourada de Cristo. Eu sou livre. 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 Eu, o ser conhecido como, diga o seu nome, nesta encarnação, em particular por este meio, revogo, renuncio a todos e cada um dos compromissos de fidelidade, votos, acordos ou contratos de associação que já não servem ao meu bem supremo, celebrados nessa vida, em vidas passadas, em vidas paralelas e em todas as dimensões, períodos de tempo e localizações. Eu agora ordeno a todas as entidades, organizações e associações a mim ligadas por estes contratos que cessem e desistam e que abandonem o meu campo de energia, agora e para sempre, de forma retroativa, levando todos os seus artefatos, dispositivos e energias semeadas. Renuncio também a tudo aquilo que em mim oferece resistência, dificulta ou impede a materialização e a realização plena dos dois decretos anteriores. Agradecendo as hierarquias de Cristo e da Luz, por todo o trabalho que em mim realizaram, por todo o trabalho que estão a realizar neste momento instante e por tudo aquilo que irão fazer nesse sentido. para que seja testemunha da dissolução de todos os contratos, dispositivos e energias semeadas que não honram a Deus. Isto inclui todas as alianças e seres que não honram a Deus como Pai Supremo. Ademais, eu agradeço ao Espírito Santo por testemunhar a libertação completa de tudo o que infringe a vontade de Deus. Eu declaro isto adiante e retroativamente que assim seja. Eu agora volto a garantir a minha aliança com Deus e entrego-me ao domínio do Cristo em mim. E volto a dedicar todo o meu ser, o meu corpo físico, mental, emocional e espiritual à vibração de Cristo. Desde que este momento em diante e de forma retroativa. Mais ainda, dedico a minha vida, o meu trabalho, tudo o que penso, digo e faço à vibração de Cristo. Também todas as coisas no meu ambiente, por conseguinte, dedico o meu ser à minha própria maestria e ao caminho da ascensão, tanto do planeta Terra, como do meu em particular. Tendo declarado tudo isso, eu agora autorizo ao Cristo e ao meu próprio Eu Superior para que façam as mudanças necessárias na minha vida, para acomodar e materializar esta nova dedicação. E peço ao Espírito Santo que testemunhe isto também. Eu agradeço, declaro isto a Deus, que seja escrito no Livro da Vida, que assim seja, graças a Deus. Eu, decididamente, declaro ao Universo, a mente de Deus e a cada ser, nela contido, a todos os lugares onde tenha estado e a todas as experiências das quais tenha participado e a todos os seres que necessitam desta cura por mim. Conhecidos ou desconhecidos, qualquer coisa mal resolvida e desarmônica que se mantenham entre nós, eu agora curo e perdoo. Eu agora apelo ao Santo Espírito Chiquinã, ao Senhor Metatron, ao Senhor Maitreya e a Saint Germain. Para que ajudem e testemunhem esta cura, eu os perdoo por tudo o que necessite ser perdoado entre eles e eu. Eu peço-lhes que me perdoem por tudo o que necessite ser perdoado entre eles e eu. Aqui e agora, eu perdoo-me a mim próprio, por tudo o que necessite ser perdoado nesta vida e por tudo o que necessite ser perdoado entre as minhas encarnações passadas e o meu Eu Superior. Estamos agora coletivamente curados e perdoados, curados e perdoados, curados e perdoados. Todos estamos agora elevados ao nosso ser crístico. Nós estamos plenos e rodeados com o amor dourado de Cristo. Nós estamos plenos e rodeados da dourada luz de Cristo. Nós somos livres de todas as vibrações de dor, medo, culpa e ira, da terceira e da quarta dimensões. Todos os cordões e laços psíquicos unidos a essas entidades, dispositivos implantados, contratos ou energias semeadas, estão agora removidos e curados. Eu agora apelo a Saint Germain para que transmute e retifique com a chama violeta todas as minhas energias que me foram tiradas e agora as retornem a mim no meu estado purificado. Uma vez que essas energias regressaram a mim, eu integralmente determino, através dos canais, se drenava a minha energia, sejam dissolvidos completamente. que o selo do domínio de Cristo seja colocado sobre mim. Eu agradeço ao Espírito Santo por testemunhar este ato e atestar que isso se cumpra. E assim é. Eu agora expresso a minha profunda gratidão a Cristo por estar sempre comigo e pela cura de todas as minhas feridas e cicatrizes. Eu agora expresso a minha profunda gratidão ao Arcanjo Miguel por me ter marcado com o seu selo, de modo a que eu seja protegido para sempre das influências que me impedem de fazer a vontade do nosso Criador Supremo. Assim é. Eu dou graças a Deus, aos Mestres Ascensos, aos Anjos e Arcanjos e a todos os outros que participaram deste ato de cura e elevação contínua do meu ser. Sela Santo, santo, santo é o Senhor Deus do Universo. Gratidão, gratidão, gratidão. Muito amor, muita luz e muita paz. Eu sou livre. Amém. 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 Amém.